Se não me queres ver fugir Amar-me à tua cama Faz de mim o que quiser Não me obrigues a mentir Tu és calor, mas não chama Preciso de ser Não me obrigues a mentir Tu és calor, mas não chama Preciso de ser Não me obrigues a mentir Se a chuva de pés esta luna Se a boca largava-lhe foz Deixava-lhe curava Mas senhora, traz a guitarra Junta a tua minha voz E aborra-me à tua cama Mas senhora, traz a guitarra Junta a tua minha voz E amarra-me à tua cama Não vou fazer-te a promessa De não fugir qualquer noite De não fugir qualquer noite E de cantar para a vida Mas se não queres que aconteça Dá-me um beijo que me aponte E amarra-me à tua cama E amarra-me à tua cama Mas se não queres que aconteça Dá-me um beijo que me aponte E amarra-me à tua cama E amarra-me à tua cama